Bateu aquela fome, vamos embora! E aí pessoal, estou vendo essas delícias sendo preparadas aqui na chapa? Chegamos ao Tio Dog, um dos mais tradicionais dessa área aqui da cidade. Bacaxeri, Cabral, Santa Cândida, Boa Vista. Quem passa aqui pela Rua Holanda, não esquece o cheirinho. E falar em cheirinho... O meu está pronto, hein? Chega mais! Terra divina! Bom apetite! E aí pessoal, sentiram a gostosura desses dog na chapa? Vamos pegar mais detalhes com o Pedro aqui do Tio Dog? Tudo bom, Pedro? Opa, tudo bom, boa noite! Pedro, diz a lenda que foi teu avô que fundou o Tio Dog aqui em 82, é isso mesmo? Sim, no carnaval de 1922 ele formou o Tio Dog. Ele foi aposentado com invalidez e começou a trabalhar no carrinho que era do outro lado da rua. Nisso, o dono teve que vender e ele comprou. E daí o pessoal falava, vamos lá comprar no dog do Tio. E foi assim que surgiu o nome Tio Dog. Pô, que maravilha! E você trabalhando há quanto tempo aqui, Pedro? Ah, já tem quase um ano que eu trabalho aqui, mas trabalhei nas outras lojas do Tio Dog. Outras lojas do Tio Dog, fala em outras lojas, eu estou vendo do outro lado da rua uma lanchonete do Tio Dog. Há quanto tempo abriu a lanchonete aqui na Rua Holanda? Já faz quase sete anos que ela está aberta. Ah, beleza! Valeu, Pedro! Vamos dar uma conferida lá, hein? Pessoal, chegamos aqui na lanchonete, o cheirinho é bom aqui também. E pra falar sobre isso, pegar mais detalhes, vamos falar com a Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem! Você trabalha aqui na lanchonete desde que ela inaugurou, é isso mesmo? Isso, desde abril de 2017. Maravilha! E Alessandra, qual é o papel aqui de vocês na lanchonete em relação ao carrinho? É uma coisa diferente? Vocês se ajudam? Conta pra nós! Sim, quando foi inaugurado aqui foi mais pra dar um suporte pro carrinho, porque é muito movimento lá e às vezes eles não dão conta. Então assim, na verdade o movimento maior ainda é lá. Só que aqui tem coisas, tem lanches que lá não tem. Apesar de que os clientes ainda assim, alguns preferem lá. E muitos clientes, mesmo a gente tendo aberto em abril de 2017, tem cliente que vai lá que ainda não sabe que existe a lanchonete do outro lado da rua. Então foi mais essa função mesmo, de dar suporte pra lá. Que legal! E agora nesses lanches diferentes, o que que tem aqui que lá não tem? Lá é só hot dog, aqui o que que tem a mais que o cliente pode encontrar? É que lá pela prefeitura eles não deixam fazer fritura na rua em Curitiba. Então por exemplo, cachorro quente com bacon não pode ter nas barraquinhas, cachorro quente com calabresa não pode ter nas barraquinhas. Por mais que você traga frito de casa e só esquente lá, não pode. Então aqui a gente tem cachorro quente com bacon, cachorro quente com calabresa, cachorro quente doce, lanche, porção. Lá só tem o tradicional, o prensado misto e o prensado filadelta só. É mais isso né, que só tem mais opções. Legal! E mesmo com chuva o movimento maior é lá. É lá! Não tem nem como competir. Sempre foi lá. Beleza, é isso.